Falam juntas do perigo que representaram para o poder. Contam como foram queimadas em piras funerárias para evitar que se encontrassem no futuro. Eram capazes de dominar as tempestades, afundar frotas inteiras, destruir exércitos. Eram senhoras dos peixes, dos ventos, das vontades. Eram capazes de exercer seu poder e transferir todos os tipos de personalidade a meros animais. Gansos, porcos, pássaros, tartarugas. Governaram a vida e a morte. Sua potência conjunta ameaçou hierarquias, sistemas governamentais, autoridades. O conhecimento delas rivalizou com êxito, com o conhecimento oficial ao qual elas não tiveram acesso. O desafiou. Expôs suas faltas. O ameaçou. Provou que era ineficaz. Polícia nenhuma foi poderosa o suficiente para capturá-las. Nenhuma delação foi oportunista o suficiente. Nenhuma tortura brutal o suficiente. Nenhum exército desproporcional o suficiente para atacar uma por uma e destruí-las. Elas, então, entoam o famoso canto que começa com Apesar de todos os mares com os quais quiseram me afligir, sigo tão sólida quanto o fogo de três pés. Bem-vindos ao B de Barbário. A gente vai falar, então, de As Guerrilheiras, de Monique Wittig, publicado no Brasil pela UBU, com tradução de Jamile Pinheiro Dias e Raquel Camargo. Esse livro aqui é um livro e tanto para se falar. Primeiro, eu queria começar dizendo que a Wittig é uma das teóricas feministas iniciais, uma das primeiras teóricas feministas ali da segunda onda, uma das responsáveis pelo início da produção teórica queer dentro do feminismo. E é bem interessante, porque ela faz desse livro um projeto muito político. E talvez seja por isso que eu tenho me encantado tanto pela proposta que a Wittig traz aqui. Queria começar lendo para vocês aqui A Orelha do Livro, porque eu acho que muitas vezes eu não leio A Orelha do Livro. Mas, nesse caso, ler A Orelha me ajudou a compreender algumas questões do livro e entender que fazia parte da proposta dela, coisas que eu não estava entendendo muito bem. Duas revoluções mobilizam Monique Wittig. A revolução linguística e a revolução social. Em seus textos teóricos, como em suas ficções, a autora propõe subverter o contrato social heterossexual, mudando a gramática e o vocabulário, de modo que esses expressem um corpo social não heterossexual. A lésbica é assumida como figura revolucionária. As guerrilheiras é a narração épica dessas duas revoluções. São mulheres que, ao criar uma nova linguagem, revelam outras formas de comunidades de afetos, não baseadas na divisão binária de sexos e na heterossexualidade normativa. Dentre as armas mais poderosas usadas em sua investida contra os costumes literários e linguísticos da ordem patriarcal, está o humor. Publicado em 1969, As Guerrilheiras é um romano experimental e imagético sobre a libertação do status quo, em que o corpo feminino é tomado como fundo produtivo de transformação. Então, vamos lá. A Monique é essa mulher que estava na França, nos movimentos sociais, principalmente queer e feminista, que participa das manifestações de 1968 e, em 1969, escreve esse livro. Como eu apresentaria esse livro para vocês? Eu acho que ele é um poema épico, escrito em prosa, porque, apesar de ele estar nesse estilo prosa, ele é inteiro dividido em blocos, assim, que são quase como se fossem as estrofes. E ele tem várias questões também na linguagem, né? Como as repetições, aquele elas faziam, elas estavam... Ele vai usando muitas vezes esse elas, que dá uma sonoridade, um ritmo e uma dinâmica para o texto, que, para mim, é muito particular da poesia. E, apesar... É muito engraçado isso, porque é um sentimento que eu tenho com a poesia que, às vezes, eu consigo compreender um trecho e não compreender o seguinte. E é essa a impressão que a gente tem também com o livro da Wittig. E isso é o que estava me incomodando, de certa forma, porque eu não estava entendendo que isso fazia parte da proposta. Como a Wittig está tentando dizer que, se a gente vive num sistema patriarcal, tudo que foi escrito por ele, baseado na sua linguagem, carrega em si também esse sistema, ela decide acabar com tudo. Então, quando a gente começa a ler esse livro, a gente percebe que ele mesmo não tem uma sequência. A gente fala de uma personagem aqui e ela nunca mais aparece. E aí, é bem interessante, porque essas personagens que aparecem, vêm e vão, elas têm boas finalidades. Algumas delas são realmente figuras femininas importantes. E aí, desde figuras políticas até a deidades. E eu acho legal como a Wittig é bastante ampla nisso, porque ela coloca divindades europeias, asiáticas e também latino-americanas, sabe? Então, ela vai soltando vários nomes dessas mulheres que fizeram coisas incríveis. e muitas vezes são... Até quando eu fui pesquisar algumas delas, porque a Wittig não explica muito bem o que elas são, né? Mas muitas vezes tinha ela mais conhecida como esposa do Imperador tal, né? Aí você fala, ah, entendi, né? O porquê. Ela tenta trazer valor para mulheres que foram apagadas, para deidades que não são contoadas tanto quanto seus padres masculinos, né? Então, eu acho, nesse sentido, muito interessante esse resgate que a autora faz. e ela mesma fala, né, nessa sociedade de um feminário. E esse feminário seria um livro em que tem essas figuras femininas. Então, dá para entender que ela está fazendo um jogo metalinguístico de apresentar uma nova classificação para o que ela está escrevendo dentro do próprio livro, como se ela mesma escrevesse esse feminário. E é bem interessante também porque essas idas e vindas e essa não retomada, ela também acontece em alguns conceitos. porque ela fala que é super importante a presença desses seminários e depois ela diz que a gente pode tacar fogo neles. E eu acho que isso é muito da época, assim, né? De compreender que as coisas têm seu tempo, que as coisas, a partir de um tempo, não têm mais um uso para aquilo, sabe? Porque ela fala que chega um momento em que a luta dessas mulheres já não faz sentido porque se construiu uma sociedade de tal forma que aquela luta já não existe mais. e ela fala também de como algumas histórias não são mais... não é possível compreender de tanto que o universo mudou, né? Que elas leem e não conseguem saber o que são as palavras, o que são os objetos. E eu acho interessante, né? Apesar de discordar, eu gosto da questão da preservação da memória, mas eu acho interessante que ela apresente esses conflitos aqui. Ela também faz algumas críticas bem interessantes, sempre de uma forma indireta, a essa questão do apego a um sagrado feminino, mas ele feito de uma forma como uma resposta à opressão. Então, é interessante porque ela diz assim, né? Eles nos queimaram porque nós éramos ruins. E agora nós queremos reivindicar que nós somos melhores pelo mesmo meio. Mas a gente está cavando um novo espaço de opressão, né? Que é muito essa visão da mulher mística e tudo mais que é colocada. e ela também faz algumas referências aqui que eu acredito que ela esteja falando do livro da Charlotte Perkins Gilman O Terra das Mulheres. Porque ela fala dessas figuras amazônicas, né? Que também são usadas no livro da Gilman, que eu ainda não li, mas tenho aqui em casa. Mas ela me parece fazer algumas críticas, dizendo que também essa sociedade que é construída, ela não pode ser construída só de mulheres. Nesse sentido, a Vitigme parece um pouco mais lúcida, sabe? Porque eu acho que é uma questão que acontece bastante quando a gente está falando do feminismo lésbico, que é quando a gente coloca essa mulher como central do debate, como a figura revolucionária em destaque, a gente acaba, talvez, trazendo algumas problemáticas, né? Muitas vezes, essas feministas lésbicas são grandes referências para as feministas radicais, porque não conseguem enxergar em figuras masculinas, sendo elas trans ou cis, figuras dissidentes desse espaço de poder masculino, né? E aí, aqui, eu acho que a Vitigme em alguns momentos mostra uma lucidez um pouquinho maior com relação a isso. Ela também tem momentos, assim, que são muito divertidos, em que as mulheres estão ali, elas dizem que elas não poderiam se alimentar de animais, que isso seria cruel, mas que de alguns homens elas poderiam se alimentar, né? Então, é, e ela faz isso, assim, o texto dela é divertido, quando você, você dá aquela risadinha, você fala assim, errado, porém, estou rindo. Ele é um texto complicado, é um texto complexo, mas, ao mesmo tempo, ele traz muitas reflexões e muitos momentos de, tanto o trecho que eu li para vocês no começo, que me arrepiou demais, eu já li ele umas 3, 4 vezes, desde que eu terminei essa leitura, quanto momentos, assim, mais descontraídos e de risada. Esse livro, também, na composição dele, e eu gostei de como o Bu manteve isso, ela tem uma divisão em que aparece esse círculo. Isso acontece 3 vezes, e é quase como se representasse uma parede que é mencionada no próprio livro, e esse círculo é uma representação da vulva, que é mencionada, na verdade, em diversos momentos do próprio texto, né, e aí, graficamente, a Ubu fez essa transposição. É claro que a gente pode fazer um debate aqui hoje, em 2021, de como esse vulvocentrismo, ao falar de mulheres, é problemático, porque é genitalizante, mas acredito que em 69 esses debates ainda não estavam tão conhecidos, né, ainda sobre a questão da identidade de gênero, ainda a gente estava num momento em que a patologização era muito forte, e era basicamente o viés pelo qual se entendiam os corpos trans. Também tem, no meio desses textos, assim, do nada, aparecem uma lista, aqui, em azul, é uma lista de nomes isso aqui, né, então aqui tem Vera, Yal, Shagabi, Opia, Lúcia, Aldi, Edviges, Leone, Agnes, Tâmara, França, Aron, Sorana, Rosena, Celi, Suyen, Kiyun, Tereza. Como eu disse, ela sempre vai jogar esses nomes, né, como as deidades, de diversas nacionalidades, de diversos espaços do mundo, e eu li esses nomes como um memorial, né, como um espaço de homenagem às mulheres que tombaram, sabe, né, tombaram antes de nós, seja elas colocadas em piras funerárias, como foi mencionado no trecho que eu li, seja na luta, né, seja o que for, seja até por velhice, mas mulheres que fazem parte dessa história e que se foram. Então é um grande memorial, é um grande espaço, né, e esse livro, ele começa e termina com um poema, e os poemas dialogam entre si depois desse processo, assim, é bem bonito nesse sentido. Eu também achei bastante interessante porque eu acabei lendo com um grupo de amigos e um deles que lê em francês, fala francês, entende bastante, ele falou de como guerrilheiras por si já é uma, digamos assim, uma transgressão, porque no francês não existe guerrilheiras no feminino, então já o próprio nome já causa um estranhamento maior na língua original do que no nosso, mas não teria muita transposição pra cá, né, porque o guerrilheiro não é de gênero neutro como é em francês. Eu achei interessante também trazer isso. Essa edição da Ubu tá muito cuidadosa, muito querida, é um livro bastante difícil de ler, eu tive dificuldade, quando eu comecei ele, eu falei, não entendi o poema, eu vou seguir, comecei a ler, não consegui entender direito, aí eu respirei fundo, voltei do começo, li a orelha, li a parte de trás, vi o vídeo da Tami, do Literatami, que eu vou deixar aqui na descrição. Depois eu vi um vídeo da própria tradutora de uma delas, na verdade, de Raquel Camargo, no canal da Ubu, aí eu falei, ok, agora eu sei o que me espera, aí eu abri e li. E eu não consegui parar de ler, porque esse foi um livro que me instigou muito, eu fiquei numa luta com ele, de querer chegar no final e tirar alguma coisa dele, assim, foi intelectualmente muito estimulante e pontualmente, emocionalmente estimulante também. Eu fiz diversas marcações, porque ela faz muita referência, ela faz muitas questões políticas no meio do romance, e eu tenho certeza que quando eu ler de novo eu vou fazer ainda mais marcações, já conhecendo essa estrutura e já sabendo onde eu estou me metendo desde o começo. Mas eu não acho que tem que deixar de ler, até porque a Vittig tem textos teóricos que também são bastante interessantes e que estão na minha listinha aí para poder compreender esse histórico teórico de questionamento da tranormatividade, né? então começar pela ficção, mas não esquecer de ler os textos não ficcionais da autora. Queria também aproveitar que apesar de ser um livro ficcional, esse aqui é um livro que de certa forma dá para fazer uma grande análise teórica e convidar você que não está participando ainda do Catarse, do Bede Barbary, dá uma olhadinha lá. Uma das recompensas centrais é a participação num grupo de estudos em que a gente vai falar de diversos temas. Os nomes que aparecem aqui na tela no final de cada vídeo já são as pessoas que estão apoiando em qualquer uma das categorias de recompensa e se você quiser participar vai ser super bem-vinte também no nosso grupo. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo, se gostaram se inscrevam no canal, cliquem na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Também deixem aquela avaliação no vídeo que ajuda bastante a divulgar o vídeo aqui na própria plataforma. Um beijo e até a próxima!